Gente, a gente está no Parque Centro Itambaú, muito bonito aqui. Alô! Galera, agora, galera, a gente já acabou de sair daquela montanha e agora essa é a casinha do gorila. A gente está quase chegando no parquinho. Então, bora lá. Olha lá, as meninas estão indo muito rápido. Galera, aqui está muito perigoso. Será que a gente vai cair no mar? Sim ou não? Não, será que não tem alguns desses daqui nadando? Opa, está estralando, está estralando. Ai, meu Deus. Será que a gente consegue? Aqui tem uma cachoeira no meio. Aqui tem uma cachoeira. Como é que eles criam? Adores, com um charco nesse daqui. Olha lá, galerinha. E galera, não acaba esquecendo do seu like bonito. E se inscreve no canal para você nem perder um vídeo novo. E deixa muito like. E deixa mil likes. E daí... Não vale, pai. E daí a gente... A gente vai chegar e dá muito likes e cem mil likes. Olha lá, a gente está chegando. Chegamos! Vamos ver a mamãe Lara chegando agora. Então vamos ver as pequenininhas. A gente está longe ainda, hein? A gente vai ter que atravessar. Vai lá ajudar elas, Alvi. Tá. Vai lá. Vai lá. A gente vai ficar rápido aqui. Quem está chegando? Pronto, resolve. Galera, ó. Esse foi o vídeo. A gente vai ficar com o vídeo. A gente quer que vocês tenham gostado. Eu sou pai de escarpão. Eu sou pai de escarpão. A gente falou fui. A gente vai ficar continuando ficando assim. Até com Deus, galinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.